E olha, grande número de eleitores que estão, neste momento, regularizando suas situações ou emitindo o título pela primeira vez aqui no cartório eleitoral de Juína. Toda essa movimentação é por conta de que amanhã, quarta-feira, dia 8 de maio, é o prazo final para emissão ou regularização do título eleitoral, visando as eleições do próximo mês de outubro, as eleições municipais. A nossa reportagem conversou com Valdomir Ormondi, chefe do cartório eleitoral, que forneceu os detalhes. Esse é o prazo fatal, né? A gente está alertando isso desde o início do ano, fazendo campanhas, mutirões, mas você vê que a fila aumentou, né? A questão da data mesmo, do último prazo. Então, dia 8, agora em maio, é o último dia para aqueles eleitores que queiram fazer, vou votar nas eleições de 2024, principalmente os jovens, fazer alistamento, fazer regularização de situação eleitoral que estiver cancelada, é o último prazo, não haverá prorrogação. Então, aqui, tanto é que nós houve uma ampliação do horário, agora nós estamos fazendo atendimento da 8 horas da manhã até as 6 da tarde, assim, tentando amenizar a quantidade de pessoas a ser atendidas. A gente fizemos uma campanha, fazendo todos os mutirões para fazer, dar um amenizado na fila, eu creio que deu um fluxo menor do que o das últimas eleições, mas estamos aqui para fazer da melhor forma possível. Agora, muitas pessoas acabam deixando para a última hora, né? Sim, infelizmente, a gente faz toda essa divulgação da campanha, tanto é que a semana passada a gente fizemos divulgações, nós estávamos aqui de plantão no sábado, até para deixar à disposição dos eleitores, mas, enfim, como há essa demanda de eleitores, nós estamos sempre a cumprir. Todo eleitor que chegar aqui vai ser atendido, tá? Então, assim, 6 horas da tarde, chegou aqui que pegou senha, pode ter certeza que será atendido. Quais são os serviços, então, que terminam nesta quarta-feira? Aqui, o serviço na quarta-feira termina com relação ao alistamento eleitoral, aquela pessoa que queira fazer título eleitoral para o alistamento dos jovens, a transferência do domicílio eleitoral, aquela pessoa que queira fazer votação em outro domicílio eleitoral, e também a regularização. Às vezes, a pessoa tem várias multas e acaba havendo o cancelamento da sua inscrição. Então, se essas pessoas que não fizeram essa regulação até amanhã, ficam impedidas de votar nas eleições de 2024. Com relação, por exemplo, aos candidatos, esses já não podem mais mudar de partido, já não podem mais ter nenhuma pendência, né? É, isso aí é com relação a filiações partidárias, né? Houve já a janela, então, tem que ter aquele prazo de seis meses antes das eleições, tá? O fato maior é que o nosso foco agora aqui é o eleitor. Aqui, com relação às eleições, com relação aos partidos políticos, tem que ter aquela obrigatividade da filiação partidária em seis meses antes das eleições. Aqui, com relação ao alistamento eleitoral dos eleitores, o foco maior aqui é o eleitorado. E o trabalho agora para frente tende a aumentar, né? Até mesmo por conta das eleições. Sim, as eleições, como você diz, são feitas em etapas, né? A gente, agora, há o fechamento de cadastro, agora vamos fazer várias diligências com relação aos locais de votações, fazer preparativo da alimentação, fazer a... Já estamos convocando aquelas pessoas que queiram fazer, trabalhar nas eleições com mensagem voluntária. Nós já somos a tradição aqui na região mesmo, da participação política aqui do todo eleitoral, principalmente do universitário. Nós já temos dois, nós já temos dois, temos acordos cooperativos com relação à universidade. Então, aquelas pessoas que já queiram participar como mensagem voluntária, nós estamos aqui à disposição.